Salve, salve galerinha do canal, começando mais um videozão aqui no canal do Lucas Zafan 230 Mexendo o golzão hoje, começando a desembolar a elétrica ali pra começar a montar os forros Os pertences da interna, né? Mas, vou contar pra vocês aí uma notícia triste Que aconteceu comigo, vocês viram que eu postei esses dias que eu fiz a viagem com o carro, né? E fiz um vídeo mostrando quanto eu tava feliz, né? Que os pneus não tinham desgastados Mas eu cheguei na quinta Na sexta eu fiz o vídeo Todo feliz, né? Só que o pneu começou a murchar O pneu do laticar começou a murchar Aí eu fui lá e enchi Aí murchou de novo Aí eu levei no borracheiro Olha o livramento que eu tive, família Fala se não é Deus Olha só a situação, o estado que tá o meu pneu Olha só pra você ver O pneu ainda tá cheio, ó Você viu que o pneu tá cheio Ele tá segurando o ar Mas olha aí, ó Aqui E lá E no dia do borracheiro eu não tinha visto esse aqui Porque senão o borracheiro tinha falado, né? Que raspou em alguma coisa Mas hoje eu tô vendo Esse ranhado aqui, ó Bem próximo aonde que tá o trincado Coisa que eu não tinha visto No dia que eu fui lá na borracharia Tô vendo que agora tem Pegou alguma coisa aqui Pelo lado de dentro Então Você vê o pneu tá cheio, ó Eu acabei perdendo Mais um pneu E olha como esse pneu tá zero, ó Não tá desgastado ali por lá de dentro Olha o tanto de borracha que tem esse pneu ainda E Esse pneu tá praticamente zero Pra você ver lá Essa aqui, ó Quando chega nesse risquinho aqui, ó É porque você tem que trocar o pneu Aqui o de cima Aqui onde que tá O tanto de borracha que ainda tem nesse pneu Infelizmente Perdi mais um pneu Esse aqui já é o segundo que eu perco Dessa marca O ano passado Aconteceu o mesmo problema O pneu rachou do lado de dentro E acabou danificando Eu uso o pneu da marca Delint Eu ainda continuei colocando Os Delint Na parte de trás E Eu conferi o lado de lá O lado de lá, graças a Deus Não teve nenhum rasgado Nenhum Um problema igual a esse Mas Infelizmente Esse aqui Foi um livramento Porque eu na viagem Eu vim, voltei acelerado Eu fiz uns Uns 160 Que é o máximo que esse carro consegue fazer E Olha a situação desse pneu Se um pneu desse estoura comigo na viagem É Um livramento de Deus mesmo Você vê Tá pro lado de dentro Ninguém nem vê, né O pneu ali tá novo Eu só fui perceber Porque o pneu murchou Mas é isso aí, família Tá com medo Um dia Um dia após o outro E Coisas acontecem Mas Só tenho que agradecer a Deus Por Ter Ido e voltado Em paz E Agora é Correr atrás Trocar mais um pneu Meter marcha Os dois de novo Os dois de trás Tá a zero Agora põe um Um novo na frente Beleza Então isso aí Tome cuidado com os pneus aí Sempre é bom Manter as manutenções E dia Ali foi um Um desacerto mesmo Que aconteceu Beleza Pra quem anda baixo Com o pneu dessa altura Às vezes acontece, né É isso aí, galerinha Se inscreva no canal Deixa o like É aí, pai Descendo aí, ó